. 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 Coloquei uma talbinha e os caras vão pressionar como foi, demorou. Era vindo ter chegado 10 horas aqui. E eles estão fazendo, daqui pra lá estão fazendo tudo. Até Curitiba estão desmanchando tudo. E aí parava as trecheiras de uma hora e meia. Aí estão fazendo asfalto de novo. Da onde você saiu a terra Rondonópolis, você ia botar. Foi, é que esse trecho aí não estava em reforma não. A Rondonópolis pra cá. Aí fica só disfarçando, conversa pra lá. Até a gente falando, não tem a ver o que fazer. Só filmando, calado. Mandar pra Mara, rapaz. Caramba, graças a fomeu a RIPA. E o final que eu fui ver, estava dia 17, os caras encheu de caixa em cima. Só que a RIPA não deixou. Essa é a ideia, ela faz isso aí. Essa aí é aquela de matar passarinho? Uhum. Aquele dia que eu fui, pra fazenda, eu sempre vou no domingo. E aí com a cita, umas fitas aqui, eu tenho que cortar essas fitas aqui. Aí quando eu ia na cita, eu fui, na cita eu ia embora. Aí eu, domingo na cofuda aqui pra lá, falo, rapaz, que baita muito. Eu acho que é. Tá brincando lá do contrário. É. Falei, isso aí é uma petaça. Isso aí só pra chegar lá e falar pro meu irmão. Agora é o contrário, é, ao contrário. Ela vai cair. Caiu. E o tanto de pomba que tem? As pombas do bando. Nossa. Mas na estrada tá cheia, cara. Serve pra eu passar mouse em cima do meu computador? Uhum. Manual? Aí é pra pessoa que tá começando. Levinha, né? Pesado, hein? Pesado. Três quilos e meio. Três quilos e meio? Uhum. Você ainda aprendeu a esperar a paca? Ela se prendeu? Uhum. Com o que? Aí agora sim, meu irmão. Pode arrancar. Sete horas da noite, tá? É a paca que eu tô falando pra você. Hum. Nossa. Não arma não. Não, senão ela cê vai dar um... Ela é alta. Uma hora desce, o pessoal vai tomar um susto. É alta? É.